Mais de 50 bombeiros militares do Rio de Janeiro são enviados para somar esforços no sul do país. Repórter Clara Nery. Policiais, civis e militares do Corpo de Bombeiros do Rio auxiliam nas buscas e salvamentos das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Uma delegação com 54 bombeiros militares foi enviada para o sul do país nesta segunda-feira. O grupo vai juntar as equipes da corporação que trabalha na região há três dias e já resgataram mais de 70 pessoas com vida. A força-tarefa da corporação vai reforçar a operação com 15 barcos, 5 picapes, 2 caminhões e mais de 200 equipamentos de salvamento. Países como Venezuela, Argentina, Itália, Uruguai e Portugal também prestaram solidariedade à situação da população do Rio Grande do Sul. O governo do Uruguai informou que enviará um helicóptero para ajudar no resgate das vítimas. A Argentina também se colocou à disposição das autoridades brasileiras para assistência imediata da população gaúcha. O grupo Bandeirantes está junto com a Cufa na parceria para arrecadar doações para as vítimas das chuvas. Para ajudar na ação a Band Abraça o Rio Grande do Sul, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece durante as lives da Rádio Bandeirantes. No portal band.com.br você também encontra outras opções para realizar as doações. Em Santa Clara.